Vocês sabem sobre os três anjos, aqueles bichinhos, os ventos novos? Então, vamos começar falando sobre o escorpião. Vocês têm essa dúvida? Se ele fica na areia ou fica também no mar? Ou fica mais nos dois? Por favor, me dê um ok. Vai, vai! Não, hoje nós temos apenas escorpiões terrestres. No entanto, eles evoluíram de animais aquáticos, que a gente chama de euripterídeos, que eram predadores muito grandes e muito vorazes. No entanto, quando os escorpiões vieram para o ambiente terrestre, eles desenvolveram a capacidade de ocupar vários locais. Então, a gente encontra eles vivendo em florestas, em áreas descampadas, e também tem dentro da casa dos homens, onde eles encontram pequenos ambientes, normalmente escuros, úmidos, que tenham insetos, que eles vivem naturalmente. A gente pode encontrar escorpiões em desertos, em Caatinga, na Mata Atlântica, em praticamente todos os biomas do Brasil, nós encontramos escorpiões. Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica Legenda Adriana Zanotto